A pluma e a pistola, um fim para minha fole e uma cursa nos todos. Só por curiosidade, não faço ideia. O que chegou aqui agora? Das classes de mod, temos o Beastmaster, que é bem forte, eu peguei um save que estava testando com ele, ele é bem forte. Aí temos os Clayments, que eu não faço ideia do que porra é essa, mas enfim, coloquei. E eles vieram level 0, né? Mas veio um healer level 1, então vou puxar esse aqui. A sister of battle, pious and unrelenting. Vamos deixar essa aqui que ela tem bastante respeito na skin. Estruturas A maioria das estruturas dos distritos precisam de plantas e heranças para serem construídas. As plantas são obtidas de chefões mortos. Os distritos de Color of Madness requerem fragmentos, que são obtidos na fazenda. Apenas um moinho requer memórias. Memórias costumam ser deixadas pelo adormecido. Depois de morto, a missão colheita infinita. Para ter acesso a todas as estruturas dos distritos devem adquirir as delicias de The Crimson Courage and The Color of Madness. Tá. Já tem. Uau, tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo, velho. Tem medo de demônios. Coagulante. Uma receita de sangramento, boa. Acho que eu vou melhorar a arma. Ah, não, já está melhorada. Tem que melhorar as construções aqui. Não posso. Preciso de 20 escrituras, tenho 18. Boa, eu vou tratar a doença da Meg aqui, né? Raiva. É a ajuda da Gamenó, a do Gamenó é pior. O Gamenó vai para... Pera, aqui não é doença, né? Ah, aqui é doença. Aí, peculiaridades ruins. Eu vou tirar esse Curioso da Meg, velho. Porque esse aqui, toda vez que eu trago ela, está me fudendo, velho. Ela vai puxar o... Nossa, velho. Vamos deixar o Curioso, né? Vamos deixar ela ser Curiosa. Caralho, isso aí é muito caro, velho. Ai, ai, né, velho. Sabia que ser Curioso custava tão caro. A questão é conseguir tirar na Dunja, né? Tomar Trans também deve ser a mesma coisa, né? Cinco mil. Tá louco, bicho. Meu Gamenó pegou doença? Ah, isso aqui não é uma doença, mas aí é coisa dele já, né? Imunidade à doença. Alta resistência à Blight e sangramento. Não pode ser cuidado por qualquer outro meio que não seja suas próprias habilidades. Não é afetado por comida em nenhuma forma. Ok. Esse item aqui é para o João. Aqui, ó. Tira a chance de virtude, mas ele fica mais forte. Ok. Acho que é isso que eu tinha para fazer, velho. Eu podia gastar aqui para deixar mais herói disponível, mas... Não farei. Eu vou esperar aparecer os caras level 1 aqui. Não vai faltar nenhum daqueles ali. Tudo bem que eu posso melhorar para aumentar o nível deles? Não. Tem que ser esse aqui, né? Então deixa. Tem que esperar vir mais um level 1, velho. Não coube esse pegar a gente level 0 já não, senão fica atrasado. Inclusive eu tenho alguns level 0 para upar aqui ainda. Os dois. Que é o leproso e o outro bufão. Vou mandar eles na próxima. O resto é level 1 e level 2. Tá. Ai, quem eu posso melhorar de vocês aqui no ferreiro, velho? Eu sou o Air acabou de upar, né? Sou o Air, vem cá. Aí o Golem também. Não, o Golem já estava no level 1. Né? Já. Você... Não mandei nada. Atiradora. Tá, é isso. Só esses riscos que eu vou melhorar e vambora. O que que a gente pode mandar aqui agora? Sala média. Acólico of the sun. Que é o solar, né? Atrás dele. Sunlight Warrior. Será que é a mesma coisa? Teoricamente sim, né? Apenas Dragon Slayer. Dragon Slayer não apareceu nada. Vamos ao Necromante já? Vamos lá então. Tempo Vestal. Pergaminho Sagrado. Muito raro. Muito bom isso aqui, hein? Pera aí. Deixa eu ver quem eu vou mandar nessa brincadeira aqui. Tá, o Matheus tá de volta, né? Já está aqui com o estresse resolvido. Então vamos trazer o Matheus. A Meg, a gente pode trazer ela também, embora seja curiosa. Vamos levar o time bolado. No lugar do Gamenon que está tratando a doença, vamos trazer o Ifrit em posição 3. E aí a gente coloca o João em posição 2. Grupo de caça. Aperação Stun, ganha na Tornoante. Aqui fazer o Gamenon, tadinha, né? Foda, bicho. Melhor usar o skill aqui também, vai. A skill que a gente usa que dá dano no arcado é esse aqui, né? Só que ela só aumenta o Maticador de Critico, ó. Mas eu gosto bastante de usar esse ganchinho aqui, eu achei ele muito bom. Essa marca da morte eu acho meio inútil quando você tem esse gancho aqui, velho. A marca da morte você não pode pegar em todo mundo, mas o gancho é pra pegar os caras que estão lá na backline, que são os melhores pra matar. Vou melhorar o gancho e essa marcada aqui. Tá, e o João, eu não sei porque eu fecho toda hora esses negócios. Tiro de perto. Ele empurra um, cara, né? Esse aqui aumenta o dano contra o marcado também. Hum... Melhor esse aqui aumentando o dano contra o marcado. Não, eu não vou gastar mais dinheiro não, tô com uns mil, velho. Senão vai estourar o orçamento. Já peguei um negócio pra combate de marcação. Aí a gente tira esse aqui que dá o bônus contra a stun. Aí a gente faz o seguinte, deixa esse aqui, tira essa marca, já marca a corrente e põe a granada. Pronto. Se eu colocar o João na frente eu não posso usar o tiro em área dele. Então eu não vou colocar não. Agora se alguém puxar ele, ele usa o tiro de perto. Fora isso é... Segundo. É... Tira esse daqui que eu quase não uso. E põe esse. Beleza, vamo lá. Então, mas não é pra ele ficar na frente, o tiro de perto é pra você usar se alguém puxar. Alguém puxou ali, só. Beleza, agora vou voltar aqui pra posição. Ahn... Bom, mortulha do Hora da Sun Best, então pega aqui mais água benta também. Pá... Vou levar dois grupos de tochas. E... 16 comidas. Que é o dobro. Que é o dobro. Vamos ver o dobro. O dobro de tudo. Vou levar mais duas pá. Duas bandagem. Aí, senão meu dinheiro vai acabar. A massa de vida e morte foi o principal dos meus primeiros puxos. Eu comecei com humildade, mas minha ambição era limitada. Quem poderia ter divinado o importe profetico de algo tão irreversível como uma espelha. no chão de um ratão morto. Um diabo passa essas ruas. Só o maluco ou o desesperado vai procurando ele. Tem que matar o príncipe de necromante. Então, se eu fosse o príncipe de necromante eu me esconderia... claramente aqui. Mas é isso que ele quer que eu pense. Ele está no canto. Então eu vou para a esquerda. Eu sei que ele não está ali. Tenho certeza que ele não está ali. Surprise, motherfucker. Vamos começar com o julgamento no cara lá do fundo que dá estresse. Toma. Aí aqui, vamos dar um tiro para acertar o cara que dá estresse. Toma. Aqui... Vamos tentar turnar esse cara aqui que eu tenho quase uma respeita da estresse. Não sei porquê, mas eu acho. Ou estúmulo, aliás, uma corrente. Não, na verdade, vamos marcar ele. Puxa ele aí. Vem cá. Vamos dar uma ideia aqui. Bate em área. Iron Maiden. Caralho, o cara... O cara tem bom gosto, hein, velho. O cara tem a skill Iron Maiden. Esse bicho é de mod, então. Eu acho que ele está em inglês. Calada de esquiva com as suas palas do Minecraft, Matheus. A cura no João aqui. A sua formação está rompida. Mantenha a ofensão. Mais um tiro em área para limpar esse cadáver aí, que é um monte e porradão. Continua o ensaio. Destrua eles todos. Easy peasy, lemon squeezy. Eita porra. Que? Você pegou curioso também, Ivred? Que porra é essa? Carrega culpa insuportável de atos reais imaginárias. Por que você está tocando as coisas sozinho? Agora pronto, eu tenho dois curioso. A coisa da mega eu tirei. Não, não tirei não. Por que o deles não troca a posição quando eu deixo eles surpresos e o meu troca todo mundo? Incrível isso. A confiança surge quando o inimigo se torna. Que porra é essa? Que porra é essa? Tomei. E aí. E aí. E aí. Tentáculo no meio é um objeto bom, usa com a meia e vai usar água bem, tentáculo no meio? Volte ao piso! Vamos punir, vamos punir. Não, joga isso aqui. Se bem que ele é profano, né? Porradão. A espada do Minecraft dá mais dano, hein, profano. Tem que usar com a meia e água bem. Não, não é assim que tira as coisas. É o time do Dark Souls, mano. Bate e rola, velho. Conhece? Bate e rola? Mas que caralho, para de trocar as posições, velho. Eles não trocam quando estão surpresos e eu tenho que trocar, velho. Eu fico puto, mano. Executivo com impunidade. Eu vou para oigo dos caras. Ai! Deixar a doente. Você é uma Persona aqui. Explore doente. Você é uma Persona aqui. Eu não posso botar de reivindicado. A staff de jejum. A pessoa fica ator. E você está ator. Atenção! Atenção! Dê-los não de um quarto! Atenção! Por aqui! É legal que o negócio tá pulando de, sei lá, pro inglês e pro português ali, eu tava flicando loucamente, de very rare pra muito raro. Tá uma loucura. Botão perto do mapa que organiza o PT. Ah, boa. Quem sai com a equipe dessa boss aqui, velho? Dá pra equipar com a mag. Parece Bleed Amount aí, não sei se é muito bom não, hein. Ah, mas esse encerramento fica 100% com isso aqui. Pera, se eu tirar esse aqui... Ahhhh... Pera, esse golpe fatal, na verdade, quando alguém me bate, não é que eu tenho 67% de chance de sair vivo, né? É isso? Ou é o contrário, tipo, quando alguém me bate, isso aqui é a chance que ele tem de eu morrer, de morrer, né? Pera, é de morrer ou de sair vivo? Porque esse item aqui ele tira 20%. Isso é uma coisa boa ou ruim? Vai pra 40%. O outro maior melhor foi isso que ela disse. É, então não sei se é que vale a pena não, hein, velho. Mas ele tá de pegar Bleeding, é muito bom. Ah, vamos com isso aí por enquanto, vai. Mais uma armadilha que ninguém detectou, boa time. A estante do capeta. Opa, deve ser aquela batalha ali, hein. Vamos ver, esse da esquerda aqui. Cachotinho foda-se. Cachotinho foda-se. Ah, 100% que desarme. O caminho está aberto. O caminho está claro. Nós precisamos apenas a força para o seguir. Imagina em cima de onde é o boss. O que é que eu vou usar antes do boss? Será que deve ser essa batalha aqui? Ficam as caveiras? Então não é essa aqui não. Eu encontrei esse confessionário mais cedo e... Não deu muito certo quando eu tentei interagir com ele não. O que é que tem que conjugar aqui, velho? Água Benta? É novo? Hum... Eu tinha tentado achar Goa Benta quando eu fiz, mas não deu nada. Tentei erva também. Ah, vamos embora, vai. Vamos embora. Estamos num lugar perigoso. Vamos ceder a ganância, a gente vê o que que é. Tipo, o jogo é fácil, mas esse negócio que tem no caminho, tirar a palha é de propósito. Para deixar mais difícil. Entendeu? Ah... Por que você tem que jogar primeiro, né velho? Por que você tem que jogar primeiro, chato riso do caralho? Vamos puxar esse cara aqui. Resistiu, mas está marcado pelo menos. Ataque em área nesses dois. Vem o Iron Maiden. Tira em área nos três. Um momento... Um momento de abastecimento. Para a equipe de Acampar consiste em 2 partes, fase de refeição e fase de habilidade. A hora de fase de refeição, você escolhe quanto eles comem, que determina a recuperação. Certifique-te de possuir comer o suficiente. A fase de habilidade promete que você gaste pontos de descanso em diferentes habilidades de herói usadas para recuperação. Completo aqui é muito bom, hein, velho? Se a gente achar o boss. Eu vou no completão, fô. Bora. Já tira o estresse também, que é uma maravilha. Use a habilidade de equipamento para aumentar a saúde mental e física do seu grupo. Encorajar do Matheus. Tirar 15 de estresse. O companheiro também reduz o estresse, reduz a penalidade de mortalidade. Grupo, reduz o estresse em 15 de todos os companheiros. Isso que é bom, hein? O que mais temos aí? Danos de estresse. Tem como a Mega reduzir 15 o negócio de alguém aqui também. Quantos F? Por enquanto, nenhum, mano. Inclusive, boa tarde, forte. Sinos do João. Vai e levou tudo. Ah, não. Tem três pontos ainda. Chance de conhecimento. Menos danos de estresse. Abençoar. 10 de precisão para 4 combates. 10 de esquiva. Aqui a gente chegou. Se é religioso, menos 20% de dano de estresse. Se não religioso, menos 10% de dano de estresse. Se é religioso, reduz o estresse em 15. Matança com estresse zero. Então, tanto faz. Eu estou pensando em usar isso aqui para tirar o estresse do Ifrit, para ir para zero também. Ou aumentar a precisão do João, né? Porque ele dá bastante dano. Não, reduz isso, guys. Vai mais perigoso. Versículo não sei o que. A luz brilha mais forte na escuridão. Ok, não tem mais nenhum para usar, né? Então, descansa aí. Agora o bicho tem que estar aqui, hein? Bota fé. Ai, deixa eu tirar esse engramento aí, velho. Ahn, esse aqui eu não lembro se a gente já fez. A cristal dele é trancada, a chave. Ah, porra. E olha, quando é fácil de saber o item assim, é uma maravilha. Tá trancada, porra, chave. E aí, vocês não são necromanticos, eu vim procurar. Ele morre com um gancho que a gente joga nele, com o Ifrit, então. Vamos dar tiro nesses três aqui. Ai o Mateus acerta os dois aqui. Ahn, não chega o turno do Ifrit, velho. Por favor, não dê um de dano. Obrigado. Beleza, Ifrit. Vamos fazer... Puxar o cara aqui. O arqueiro. Para marcar ele. Tiro nos três. Embora eu sei que o terceiro já está morto. Dá licença. Eu quero esse cara ali. Joga por em grupo. Alguém finaliza ali depois. Eu não tenho espaço para nada. Só ficou o Onix, né? O que você está morto? Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Tira esse diário para o Onix. Vamos voltar agora para achar o cidadão. A luz, a promessa de segurança Ainda bem que não deu bosta Ainda bem que não deu bosta Isso aqui é bom para o bufão Mais chance de habilidade de sangramento e mais resistência Deve haver menos resistência Para sangramento Tira essa citrina aqui Aqui Tá todo mundo pegando item Na verdade esse aqui é do capitão mania Pegou o sangue e o dinheiro Podia gastar pelo menos isso ai né Para ficar feliz A pentei de pegar item sozinha esse aqui É assim que eu chamo ela Boa Agora vamos tentar fazer esse cara E não sair vivo daqui Boa Antes que ele nos enche o saco Vamos puxar esse cara aqui para marcar ele Corrente de Andromeda Corrente de Andromeda Corradão Joga uma cor em grupo só para a gente sair daqui full life né Tirambaço Plow Joga esse área de novo E esse aqui agora pode jogar esse aqui Ele foi executado mestreamente. Esta expedição, pelo menos, promete sucesso. Agora vocês me enxergam. Mais ou menos, é porque tem claridade pra caralho ainda mais. Vamos lá no cara do fundo, sempre. Ele é o primeiro que tem que morrer. Puxa esse cara aqui de novo. Joga isso aqui de novo. É o combo... Maravilhoso. Porradão. ... Tá bom esse combate aqui e ninguém acerta nada. Acerta isso aqui... Eita! Aí Felipe, o que está acontecendo? Rapaz... Então... ... Ficou-se Seja esse momento. Puxa até o final da tarefa Mais um negocinho Não vou pegar não, guardo a gabeita Mas já outro, acho que estou no caminho certo então Nice Mas pode ser que eu ache mais dinheiro aqui Que eu enche muito mais O negócio lá Primeiro eu garantei a morte desse cara aqui Primeiro eu garantei a morte desse cara aqui Beleza Beleza Aí não pode né velho Puxa esse cara aqui para marcar ele Resistir uma e está marcado Cura em grupo Tirambaço Quer outra? É como a gente perdeu o dinheiro que eu perdi Mais X de virtude para a bobinação Se vai para a bobinação não tem item E agora bicho Nossa tem um mod de boost que eu vi na oficina Perturbador Sério Mas enfim Bota que a gente passa longe para não tomar ban Ai ai velho Pô eu acho que vou deixar passar tudo cara Não vou gastar a água benta Gasta aqui a água benta Pega esse negócio aqui e o resto pode ignorar Mais dinheiro Mas não tem espaço para nada Então vou embora Dá vontade de colocar o Onix ali Mais um bloquinho de dinheiro Lá vai é curioso Piro ou mania Piro ou mania isso é bom? Menos 20% de donas de stress Se tiver uma tocha no inventário Muito bom Boa tarde Opa é você que estava procurando velho Caralho Você tem um... Será que você estava segurando por acaso seria boletos velho? Se for boleto eu não quero não obrigado velho Já tenho muitos já Por favor Resistência dele Resistência dele Sagramento é baixa Tornamento é alto Vamos dos Sagramentos Nossa 17 de crítico Não dá para puxar ele para marcar Não dá para puxar ele para marcar Porque ele não está na backline Então porradão Adorei marcar Mas ele não está na backline A única marcação que eu tenho é essa Agora você deve marcar Se ele recuar Se ele recuar mais uma posição lá para marcar ele É... Ah, dá a facada de novo Enquanto isso eu vou ficar só dando sangramento Agora sim Vamos lá Agora sim Agora é puxar ele Volta para cá Está marcado Aí agora Está aqui em área Pode dar uma cura no Ifrit Porradão Porradão Nossa Agora é esse aqui Ih, não dá para puxar esse aqui No cara da frente Então se eu recomei de novo F F F Mesmo os mortos Podem morrer de novo Rift Watcher Maricinho de cura Do bebê adicionado na primeira rodada 5% de chance de habilidade de atornamento na primeira rodada Mais qualidade de velocidade na primeira rodada Ok, é interessante isso aqui Esse aqui é o que? Resistência à doença 40% Acho que eu vou deixar comida aqui Para trás O que é que ele faz que eu vou deixar para trás? Tudo vale 5 de ouro Vou ter que tirar a tocha e a comida Para a gente conseguir ir embora com isso aqui O resto vale mais para vender Se bem que vai dar... não, vale mais Tchau 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 Essa não é a missão então... Deixa eu ter mais alguma coisa aqui? Não, vambora Primeiro mal a cair é uma aventura intensa e sincera Conquista aqui, duas Foi fácil mesmo Foi fácil mesmo velho, até estranhei Level 3 Matheus ganhou pirofobia Ganhar mais dano de stress e tinha uma tocha no inventário Substituir o distraído Apressado Mais 3 de velocidade depois da primeira rodada João ganhou explorador de ruínas Mais reconhecimento em ruínas Substituir o cabeçadura Inflit ganhou agarrador Mais 10 de precisão contra os stunados Que é bom porque você tem mais tempo que dá mais dano em stunado Meg ganhou infame Menos provavelmente de se divertir na cidade Infiltrador da enceada Mais 15% de chance de desarmar a armadilha na enceada E pneumonia A chance de se tornar pestilente durante o combate Calma, vamos ver, chavoso Calma, uma coisa de cada vez O primeiro boss aí que eu matei Opa, quem é você? É uma prostituta Temos uma prostituta No grupo agora Ah, aqui encontramos um Romântico sanguíneo Que falam de hedonismo E reclusão São conhecidas mesmo Linda Aí é Fuslanet Tem que ser roxo, né? Tá lá O que que essa coisa faz? Tirei as mãos Bom nome de esquiva Ai, caralho Pera aí Tem que fazer o que? Empurra um Dá sangramento Dois pontos Por rodada Por duas rodadas, né? Mais gente de dano enquanto é marcado, ok? Esse aqui Dá sangramento Mais um ponto de dano por duas rodadas Quinto de dano enquanto humanos Mais dez de precisão enquanto furtivo Beijo da morte Marca o alvo Tira precisão Tira resistência de sangramento Kiss cam Booth party Tira estresse da rede por duas rodadas Ok Coração de ouro Menos 50% de dano Menos 15 de esquiva Menos 50% de cura Cura recebida Cura de estresse por duas rodadas Encorajamento Inspira um turno extra Dois turnos de cooldown Estranho Esse aqui é de mod, né gente? Só pra ter certeza Porque tá em inglês, né? Acho que ele é mod 10% de cura de estresse Mais 1% de crítico Mais 1% de velocidade Menos 100% de resistência Atordoamento Mais 7 AC Versus ACC Feromônios afetam o grupo até o final da batalha What? Me segure mais perto Ok Tira atordoamento Marca o alvo Força proteção por aliada Estresse menos 4 Autoridade para o alvo Mais 14 de esquiva Bônus Chance de receber críticos Menos 6% Mais 4% de crítico Doideira, velho O que temos aqui? Olha, tem o Traw Que é o trade mod que me sugeriram pra colocar Esse veio o level 1 E o resto A gente já tem Que é o leproso Sunlight Novato E o novato Bufão Soldado e bufão Na verdade Acho que vou pegar o prendestral aqui Porque ele tá level 1 O único que tá level 1, né? Então vamos lá, meu filho Chega aí Ok Mano, acho que eu vou despedir esse segundo bufão aqui, velho Só pra não ficar a classe repetida Eu gosto de variedade, velho E agora a gente tem muita classe Então Não tem como ficar repetida Até a healer Talvez eu tire depois Que eu chamei aqui, não sei, velho Será que ela tá level 1? Talvez eu deixe ela Mas o bufão acho que eu vou tirar ele, velho Mas por enquanto, como não tem nada pra substituir Eu vou deixar ele aí É... Mas vamos pegar uma doença Tétano Caralho, bicho É... Vamos lá tratar essa Pneumonia da Mega aqui, velho Raiva ou pneumonia? Eu vou pegar raiva Não, pneumonia na verdade Tira a vida Tem nem espaço mais pra coisa negativa, velho Tá um substituindo o outro agora O negócio tá doido O paro sanatório É verdade, né? Pra caber mais gente Número espaço da Ana Médica é para 2 Metodologias e aparatus Inclui tratamento de peculiaridade positiva Tratamento de doença, 13% A põe esse aqui Que peculiaridade é mais caro Não, a gente põe no 2 Pronto Vamos tirar esse tétano do Matheus e aproveitar Já trata dois aí de uma vez só Ok, boa, boa, boa Estresse daquela missão foi super de boa Ninguém nem saiu estressado, velho Tá todo mundo extremamente baixo Tá todo mundo extremamente baixo Sucesso total absoluto Tá você, meu amiguinho Deixa eu ver sua skill que eu nem prestei atenção Sua primeira skill Vixe, deixa eu mandar um negócio aqui nos abre Deu segundo aqui, gente Que a minha namorada entra pra trabalhar agora Vai ter que mandar o famoso bom trabalho Pronto Vamos lá Sangramento Um ponto por três rodadas E empurra um cara pra trás Tá Golpe violento Atordoa Põe pra sangrar Por três pontos por rodada E a gente também fica atordoado E perde resistência pro atordoamento Ok Esse aqui Ele se cura 5% do PV máximo Tira estresse Aumenta a resistência ao golpe fatal E reduz os danos de estresse Antipatia Aparentemente dá pra acertar todo mundo Você marca a si mesmo Aumenta o dano de estresse E você ganha revide Ok Selvageria Aumenta o dano de habilidade corpo a corpo Mas aumenta o dano de estresse Pisotear Acerta os três primeiros Aquelas aqui do cavalo Acerta os três primeiros e empurra dois pra trás Elimina inimigos Elimina inimigos tipo cadáver Muito útil Tremores Alvo aleatório A distância Atordoa Embaralho individual Interessante esse cara aqui Eu gostei do pisotear Acho que eu já vou colocar mais skill pra pegar esse Porque Esse skill aqui atrapalha muito Eu lembro Informação dos caras Eu vou tirar esse aqui de marcar Embora ele dá revide Acho melhor pegar de dar porradão Foda-se Uma run econômica Ah Não tô pro hipótese não Mas só quero jogar Agora qual categoria de momento fazendo Sei lá Eu só tô jogando Sangramento Golpo violento Ai cara Só bem que se embaralharam individual Mas eu nem tenho antiquaria Mas eu nem tenho antiquaria Mas o que eu vou tirar É esse aqui de servageria e colocar o pisotear eu acho A invés de colocar esse aqui Embora esse aqui só ser o shark de primeiro né Mas... Tranquilo A gente vai ter opção de shark de 6 primeiros Porque esse aqui só dá sangramento e empurra Já botei uma que empurra Esse aqui dá sangramento e atordoamento Isso aqui também atordou a gente Mas é muito boa Então a gente coloca aqui Ele tem que ficar na primeira posição esse cara aqui Vamos fazer esse teste aí pra ver como é que fica Agora eu vou ser minha filha Eu não faço ideia como é que eu uso com você Verdade Mas a gente descobre Tá, aí na guilda Que liberou o level 3 inclusive Deixa eu ver aqui Não libera esse aqui o que tem que melhorar aqui né Tem que pegar mais Retratos Que eu tô com fogo Eu tô com muito desse emblema velho Na próxima dungeon eu tenho que Evitar de pegar esse emblema Pra aumentar espaço Esse amanhã não tava aqui não velho Tava? É... vou ter que colocar a capela de sangramento que eu peguei lá Que eu tava usando Aí... de quem mais que eu posso pegar aqui? Lá daqui da cova Cruzado Bufão Cadê o... Zoom Mira automata? Não sei velho Nunca me deu vontade não Até então O prostituto é buff? Tempo que dá pra ver o que cada dungeon dava mais É... as recompenses né? Eu tô falando Até pouco mais que eu tenho... Rift Watcher eu não tenho nenhum ainda, Médica da Peste eu tenho, Recenso Doença. O HM não pode ir na próxima pra pegar level 2, então... Vai ficar top. Tá, já tenho posição 3, o que mais a gente tem aqui? Abobinação... Ah, tem uma pro Traw, é o único Traw que eu tenho, então é uma equipe aí. Da Recenso Atordoamento, que é bom já que ele toma atordoamento dele mesmo. Tá, eu posso mandar ele de posição 1, HM não de posição 3, preciso de uma posição 2. O Leproso pode até ser, hein? Eu queria mandar esse cara aqui pra gente ver qual é que é dele em combate. Ele pode ser posição... Eu posso colocar ele em posição 4, solto colocar mais skills aqui. E aí eu mando essa aqui... De cura... Pra ganhar level... Se bem que eu falei que eu mando a galera level 0 na próxima, né? Pra ganhar ela XP. Então eu posso mandar essa curandeira que tá level 1? Dá pra colocar isso aqui no meio da dungeon? Ah, mas eu já deixo preparado agora. Melhor que eu entendo o que cada uma faz. Pera, deixa eu ver qual de onde que a gente vai, né? Média, média... Curta... Duas curtas... Esse aqui me dá um elefantinho, que dá essencialidade de atordoamento. Esse aqui dá garra de agilidade pra mercenário. Um de velocidade e uma espada de esquiva. Você já tá usando qual, velho? Você já tá usando dois negócios. Bastante de guerreiro. Atrás de uma doença. A gente pode trocar esse aqui. Do boss a gente tem esse aqui do Dark Wraith. Não tem nenhum Dark Wraith ainda, que é a classe da Dark Souls. E aí, moleque muito louco, beleza? Dragon Slayer de novo. Sucubus. É, Sucubus a gente não tem ainda também. Que que é isso? Para o acólito do sol. Mais escuro que a gente vai acampando. Eu vi, eu vi, Matheus. Tarife sempre... É muito bom, né? Eu fico surpreso porque o cara faz vídeo muito rápido, ele. Faz um velocidade e mais fácil de esquiva. Eu tô pensando nesse, mas eu não tô precisando de emblema, velho. Eu acho que eu vou nessa aqui pra pegar... A recompensa é pior, mas eu já tenho muito emblema, eu preciso dos outros negócios. Eu vou nesse aqui mesmo, do elefantinho. Tá, então deixa eu tirar essa galera aqui agora, tchau, tchau. Vem o meu... É a PT level 0 esse aqui, hein. Então, leproso, acho que o potencial é você level na posição 1, na verdade. Ah, quem mais level 0 que eu tenho? Acho que não tem nem para fechar um time aqui, né. Tem a prostituta aqui, a posição... Posição 1 ou... É, 2 ou 3. Esse filtro de nível é meio doido, mano. Mas enfim... Mas só tem um bufão agora também. Porque provavelmente vão me livrar desse bufão, né. Então não tem muito porque subir de leva com ele. Será que eu vou colocar outro? Então... Neste caso, vamos trazer você... E acho que você, posição 3. Pra gente ver qual é. Vamos ver qual é dessas duas classes aí de mod. Só assim que a gente vai saber se elas são boas. Aí você pode levar essa aqui, minha filha. Seus ataques dão bleed, não dão? Dá bleed. Pelo menos não dê. O seu também, não dá? Não, o seu só empurro. Então, leva esse daqui. Você. É isso. Não é o melhor time do mundo. Eu tô ciente disso. Mas eu quero ver as classes de mod em ação. Então, vamos lá. Olha, eu vou levar pouca coisa isso aqui. Vou levar só duas bandagens. Isso aqui. Não vou nem levar água benta, que é pra... Sobrar espaço pra casa que a gente precise lá do... Pegar item, né. Tentar economizar, velho. Essas curta aqui não precisa gastar tanto, não. Quanto a gente tá gastando, velho. De verdade. A gente tá levando coisa pra média, praticamente. A gente tá levando coisa pra média, praticamente. Ah, qualquer coisa é só ignorar os itens lá do chão. Não tem problema, não. O cheiro de roteiro de peixe é quase inocente. O cheiro de roteiro de roteiro de peixe é cada um... A gente sai e tem um bom الخoque. O que vai chegar, então, é a gente não tem pessoas. Vamos ver. Se bem que eu posso ignorar essa sala, né. Não tem anyas, não tem... É uma dúvida. Vamos nela Comida Opa, boa tarde senhores Vocês fizeram os alvos para testar minhas habilidades Eita porra Eu odeio que esse cara joga primeiro Tá, desse cara aqui Atordoamento Vamos usar esse aqui Atordoamento Eu achei maravilhoso Todos que eu coloquei aqui Eu acho mais incrível os cara ter feito a animação perfeitamente Eu acho muito foda isso Sangramento os dois lá de trás Toma Eu sou basicamente a Kitana A Kitana que os moleques Lavrar Toma Vai demorar para chegar naquele cara do stress Ali Mas todos os ataques do cara Dá stress Que bicho chato Eu fiz o cara de posição porque De fato. Como é que a gente vai pegar o cara do fundo? Você vai ter que bater nesses daqui. Para a gente chegar neles. Para com isso, cara chato. Se bem que se o Gael ficar louco, está com o DZ de valor. Para a gente chegar neles. Para a gente chegar neles. Que estresse. Já está sendo focado para caralho mesmo. Agora sim. Tome ele. Para a gente chegar neles. Para a gente chegar neles. O horror. Para a gente chegar neles. Não aguentem mais caso a estreia da gente. Continua com a ongelada. Destrói-los todos. Agora é o que eu falei, o Gael fica louco mesmo Ele é assim Eu esqueci de mudar a ordem do grupo antes de vir para cá Mas de boa Só vai para trás se usar esse aqui né Por que você fica tocando de posição loucamente Mas vamos lá Atordoamento, vai nesse aqui Aí Julgamento Lança na água viva Porque aí eu seguramente ia matar se tiver acertado Ai de boa, segue o jogo Ota que pariu hein Ota que pariu Sangramento de novo no clicar ali velho Mano, esse bicho é incrível Caralho velho Um Caralho vem Caralho vem Caralhame Os inimigos que fizeram a maldade, encontre-o em sem risco. Espero que nem reduzir o stress, depois que a gente pega o negócio não já ta nada Dá certo que ele caia lá do fundo, é o único que consegue acertar pra mim Senão vai demorar muito e vai ficar jogando todo mundo no stress aqui Porradão nesse Nossa velho, você podia dar 3 a 16, não 5 a 11 Tirou 3 Jogamento de novo Ah, esses peixes são incríveis Essa inspiração, será que ajuda alguma coisa nele? Dá umas penalidades sinistras pra ele aqui Posso até acampar Uau Uau, eu não tinha visto essa parte, agora já foi É, tirar todo o stress que é dificuldade Finalmente caiu Ai, preciso matar esse bicho urgentemente Urgente Precisava trocar de poção com essa aqui Agora a gente precisa trocar essa com essa Depois esse com esse, ai eu consigo dar uma playa Mato esse cara aqui, só pra tirar o cadáver Se não, só consigo usar uma skill Só consigo usar uma skill Aí eu trocar essa aqui Expurgar Expurgar, não quero que se equipou ninguém Só dá uma espurradão aqui velho Nossa velho, tá difícil hein Eeeeeee RNGzinho, dá uma maravilha né velho Batalha nem é difícil, mas RNG desse aqui, pelo amor É só erro Se eu tô indo Pelo menos pegou um ator do ar aí Pelo menos pegou um ator do ar aí Puxi Puxi A El se recusou a ser curada, não faz muito sentido pra mim, quem está curando é ela, não ele, como é que ela se recusa a ser curada? Aí tá bom né velho Essa PT sofreu com esse cara aqui viu, é porque errou tudo Amei Caramba velho Não tem efeito, então abre Um infernal, não tem nenhum infernal Nossa, a gente tem tudo isso aqui ainda pra fazer Vai dar muito certo mesmo né Até que as que deram não mudam muita coisa não Em Radiance, podemos encontrar a vitória Outro marinheiro Outro desfortuno Bela scout Então vamos passar nisso ai, ainda bem que não tem nenhum curioso Ah é velho Boa Tá, vamos na da esquerda primeira Estranho, algo estranho nesse coral O que a gente faz nesse algo estranho Erva, tem 4 erva aqui Ah é uma erva Peculiaridade, medo de demônios removida Boa Curioso é a arte do Trapmaker Sua advocacia não testemunha por seus próprios olhos Bacana esse bichinho aqui Aparentemente só esse negócio aqui 50 Nossa, todo mundo aqui é horrível pra desarmar Ninguém consegue desarmar uma dinha nessa pt aqui Pelo menos não tem nenhum dos chatos lá de dar stress É só uma bicha de porrada Ahn Hum Esse que dá Não, isso que dá theory Não quelques Não é só denos na verdade Quanto de denos esse aqui, 4 a 6 Em área nos 3 do fundo Manda E a gente ficava marcado também Vamos ficar tirando o stress aqui Eu preciso da dor, mano ele é muito gaiol Eu acho que estou quase conseguindo deixar ele com stress Ele é muito gaiol Ele está muito louco, mano Deu uma cura show aí, bati em ninguém praticamente Tem 3 marcados dos nossos É uma loucura isso aqui Eita, esse cara está bom de acerto, queria dizer o mesmo Ai Foda que ele está tirando stress de todo mundo Que merda de bicho Vocês jogaram duas vezes Que porra é essa? É pronto né É, não joga não Eu faço uma ação e eles fazem 2 turnos É bacana Show de bola, hein Boa, mano Nossa, velho, alguém mata esse cara Eu odeio ele, velho Odeio ele Caralho, ele erra tudo, mano O grupo não é terrível O grupo não é terrível, só está com azar do caralho, velho O PT é boa Chora aí, gaiol Fica chorando aí Certo Tem dois marcados e eles bateram no que não está marcados Compreensível É assim que funciona o jogo Achei Injury and despondence Setem o stage para heroism Ou cowardice Finalmente, hein, meu filho? As pernas da guerra podem ser curadas Mas nunca escutadas Eu juro que estou tentando entender qual é o bônus dela, de verdade Ela só me fode Qual que é a utilidade dela, eu estou tentando entender Mas enfim, né, velho Assim, o que, claro, para pensar Uma skill que só me fode, vindo de uma classe que se chama de prostituta Está completamente correta Mas, assim, eu esperava que fosse fazer alguma coisa útil Ah, eu posso curar alguém Só que eu perco dois de vida para me curar Aí, eu vou curar alguém e perco dois da minha vida Ok Aí, agora a gente manda a cura em grupo Por favor, que essa seja a última sala Nossa senhora, velho Não pegou o sacramento nele Sim, eu fiz Ah, essa não era a última sala, velho Ah, essa não era a última sala, velho Ai, 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 como é bom Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho 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 Um peido e a gente morre, velho. Aí, agora a gente morre mesmo. É literalmente um peido. Tá, o que eu consigo fazer é bater nele. Não, não dá pra bater nele. Então, essa aqui ó. Todo mundo que você escolhe, só pode pegar aliado. E o bônus que ela dá é encorajamento. Inspira um turno extra. Tipo, eu não entendi a vantagem disso. Não consigo bater nele. Não dá pra passar o que eu tô. Daí eu vou tirar stress, que é o que dá pra fazer. Tudo que a gente vai sair vindo aqui, velho. Dá um porradão nesse cara aqui. Porradão nesse cara aqui. Aí. Meu, esse gael é a pior coisa que já aconteceu na MPT, velho. Pensa num cara inútil. É esse cara, velho. Um de vida, cheio de vida. Aí foi todo mundo aí, velho. Para de dar stress dos outros, filho. Pensa numa puta, depressivo do caralho. É, eu vou trocar as skills dela definitivamente, velho. Porque eu não tô achando as skills dela nem o popô. Hum. Sedatado. Presenteo. Um silênrio. Depois tem o tempo dos outros, Vê vai falar, velho. Comado e do Good Andеди, Sorry. Escolherei rsodo nada. Seus danos são horríveis, parabéns Seus danos são horríveis Está dando dois a quatro de dano Está horrível Uff Como estão os vivos, não me pergunte Essa galera aqui Esse cara está voando Nossa, ainda bem que acabou Não tem nada aqui, né? Vambora Nossa, velho Vem sendo uma PT cega, malandro PT cega da porra Odiador de aberrações Meticuloso Mais chance de desarmar a armadilha Mais parte de velocidade Covarde Menos 15% de dano Versus tamanho 2 Dipsomania Desejo intenso por bebidas alcoólicas Odeio a humanidade, nossa Mais 15% de dano contra um humano Menos 15% de dano de estresse contra algum monstro humano vivo Comanda Música 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 Música